Olha, acontece a partir deste domingo e segue até quinta a edição da Semana Aracaju Acessível, que tem como papel aí o PDS na construção da cidade, destacando, por exemplo, a necessidade de recuperação das calçadas e passeios públicos. Vamos acompanhar agora mais detalhes com ela, a nossa repórter Aline Aragão. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olha só, eu já tô aqui, inclusive, com a programação aí da quinta semana Aracaju Mais Acessível. Aracaju Acessível, que começa no dia 17 e vai até o dia 24 deste mês. Esse é um projeto idealizado pelo vereador Lucas Aribeck, está aqui do meu lado. Vereador, para conscientizar mais a população sobre essa questão da acessibilidade, da mobilidade urbana também, e este ano a campanha traz aí mais uma preocupação, um olhar voltado para o pedestre e para as calçadas do nosso município. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Sem dúvida, é importante discutir sobre a nossa cidade, as melhorias que nós devemos ter com relação à mobilidade urbana, mais precisamente sobre as calçadas. Esse é o foco principal da quinta semana Aracaju Acessível. Mas, sem dúvida, todos os assuntos atinentes à mobilidade urbana serão postos em pauta nos diversos eventos que a gente vai realizar. Isso. O senhor falou em eventos, começa no dia 17 até o dia 24, uma vasta programação com várias atividades. Sem dúvida. Nós vamos ter atividades de lazer, teremos sessão especial, audiência pública, seminário, rede de leitura, campanha Pratique Cidadania, enfim, a semana repleta de atividades para realmente fazer Aracaju pensar em acessibilidade. A gente tem um grande problema na cidade por conta das calçadas, como o Lucas estava explicando, dessa vez a preocupação maior é com o pedestre, é com a calçada, a gente precisa ter calçadas mais acessíveis, e, na verdade, a gente não tem isso, a gente tem calçadas cheias de buracos, calçadas quebradas. O que fazer, vereador? Olha, nós estamos partindo para uma campanha de conscientização com a população, tentando chamar a atenção também do poder público, do setor empresarial, que todos nós possamos nos unir para repensar, para reestruturar as calçadas de Aracaju, cada um fazendo sua parte. Eu acho que, dessa forma, a gente vai melhorar essa condição que ainda é ruim. Obrigada pela sua participação, muito obrigada, vereador, segue no estúdio. Muito obrigada, Aline, pelas informações, muito boa essa iniciativa, viu?